O que a maioria das pessoas lá fora desses jardins não sabe, é que hoje é um dia mágico. As histórias começam pelo começo, é onde elas devem começar. E talvez eu precise hoje levar todos vocês comigo, até onde essa história teve início. Mesmo que seja preciso embarcar no vento e viajar um pouco no tempo. E por um momento pousar em Cruz Alta, há 11 anos atrás. Amigos em comum, a Pri já amava dança. O Alan tinha lá seus valores, mas ainda não chamava muito a atenção, nem mesmo com aquele cabelo de três cores. O amor começa antes mesmo do começo. E assim, nasce aos poucos uma afinidade. Até que no dia 15 de novembro de 2007, os dois ficam juntos pela primeira vez. Só que o seu Alan não queria compromisso. 13 de janeiro de 2008. Alan acorda e toma uma decisão. Se tiver notícias da Priscila, vai entregar a ela o seu coração. Ele abre o antigo Orkut. E... Hum... Lá vem Testão. Era ela cobrando uma decisão. Percebem que chegou a hora de deixar o amor falado. De lá pra cá, uma vida acompanhada. Sonhando juntos, desbravando o mundo e olhando juntos na mesma direção. De repente, a vontade de mudar de cidade, vive a juntos um recomeço. A mudança pra capital, novos sonhos, crescimento, evolução. No dia 8 de junho de 2018, houve um pedido, houve um sim, que nos trouxe até aqui. Até o dia de hoje. Alan, tu viajou boa parte desse nosso país pra encontrar o amor da tua vida nessa mulher aqui do teu lado. Priscila, como nós ouvimos uma vez, não é só dança. É a vida, não é mesmo? Priscila, eu te amo e quero seguir contigo, de mãos dadas, lado a lado e olhando juntos na mesma direção. Alan, quem diria que nós dois estaríamos aqui hoje? Eu não imaginava. Afinal, dois opostos. Duas vidas e ideias totalmente diferentes. Eu procurava focar nos estudos. A faculdade começava. Tinha uma ideia romântica, tímida e reservada. Tu, dono de um carisma ímpar. Queria festa, curtição. Até que a vida preparou o nosso encontro. A paixão veio assim. Rio que não deságua. Aprendi com a dor. Nada mais é o amor que o encontro das águas. Então, meus amigos, eu, e não só eu, todos nós, juntos, declaramos vocês casados. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.